Olá, eu sou o Joe da Cão A e neste vídeo eu e o Ariel nós vamos fazer uma demonstração para você de como atravessar as ruas com segurança. Acompanhe o vídeo. Estamos neste canteiro de uma praça e aproveitamos para fazer um pequeno treino. Estamos treinando as manobras à direita, à esquerda, contornando os troncos dos coqueiros. Esse treino faz com que o seu cachorro mantenha o foco em você e aos seus movimentos. Durante a caminhada é preciso que o cachorro fique focado em você para saber o que ele deve fazer em seguida. Treinamos também o senta e o fica. Este treino serve para você posicionar o seu cachorro quando for atravessar a rua. O seu cachorro deve permanecer atrás de você ou ao seu lado e aguardar até que você dê o comando para vocês atravessarem as ruas com segurança. Muitos humanos tendem a atravessar as ruas e avenidas correndo. E como eu sempre digo, cães aprendem o tempo todo. E atravessar correndo as ruas e avenidas, além de ser um ato perigoso, você está ensinando o seu cachorro a atravessar as ruas sempre correndo. O seu cachorro pode querer atravessar a rua correndo e acabar sendo atropelado ou causando um acidente envolvendo você e outras pessoas. E cabe a você definir quando e como atravessar as ruas. Faça os treinos com o tempo. Verifique se é possível realmente atravessar a rua sem pressa e com segurança. Você pode treinar o seu cachorro sempre que tiver uma oportunidade. Por exemplo, quando você vai fazer as caminhadas, isso também é um treino e ambiente social. Ali nas ruas pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade devido às interferências externas, como barulho, som, cheiros e objetos que se movimentam. Mas tudo isso vai depender muito de como você conduz o seu cachorro e de como ele reage a esses estímulos. O Ariel não aprendeu isso em duas lições ou em duas sessões. Os cães aprendem por repetição. Por isso que durante esse treino você pode verificar nesse vídeo que eu estou repetindo várias vezes a mesma coisa. E é assim que eles vão aprendendo. Cães que não atendem a chamados, não obedecem a comandos e que reagem de forma negativa em relação a objetos e seres que se movem nos centros urbanos devem estar sempre presos à guia. Que além de servir para guiar, como o próprio nome diz serve também para impedir que o seu cachorro se envolva em alguma confusão. A guia serve exatamente para isso. Para em uma situação de emergência você poder conseguir segurar o seu cachorro e às vezes até salvar a vida do seu cachorro. O comando de espera é um comando que você pode utilizar em inúmeras situações para garantir a segurança do seu cachorro. Com o cachorro sentado e esperando o comando você tem tempo para checar se está vindo um carro e se é seguro atravessar a rua. Sempre que decido soltar o Ariel posiciono ele sentado e faço com que ele aguarde para que eu possa checar a área. observo se não há nenhum cachorro descontrolado e solto verifico se não há muitas crianças as crianças elas tendem a querer abraçar correr atrás, puxar orelhas e rabos dos cães e podem causar confusão e até acidentes graves. Eu aconselho a todos os pais de crianças que eduquem os seus filhos também a não se aproximarem de cães desconhecidos. O tempo que deixa o Ariel solto é curto e a maior parte do tempo das nossas caminhadas ele permanece ao meu lado. Eu ofereço essa oportunidade ao Ariel porque ele atende muito bem ao recall que é o comando de chamada e essa liberdade foi uma conquista que é resultado de muitas horas de treinos. Se você tem dúvidas em relação à obediência do seu cachorro jamais solte ele em espaços públicos não permita que o acaso cuide do destino do seu cachorro.